Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao sexto episódio da minha websérie 9 presentes para uma princesa. E gente, deixem agora o seu like e agora a minha mãe vai me entregar a caixa da websérie para nós saber o que vai acontecer. O que está? O óbvio que está o papel. Deixa eu ver. Seja bem-vinda ao sexto episódio da sua websérie. Novo presente para uma princesa. Hoje você terá que fazer 100 TikToks em 5 minutos para conseguir a sua cena boa e boa sorte. Gente, fácil demais. Eu já gravo mais que 100 TikToks em 5 segundos. Aqui ó, minutos. Em segundos, 1 minuto. Pera aí. Minutos. Gente, vamos começar aí. Olha, gente, aí no TikTok aqui. E aproveita e me segue no meu TikTok aqui. Manu, underline e Silva com dois As. E agora... Nossa! Ai, foi louco! Nossa, gente, eu já vou no espaço. Para eu não saber. Gente, bora coxar com rascunhas. Gente, agora eu vou mostrar para vocês os TikToks que eu fiz. Eu fiz em dois minutos os TikToks. Agora... Esse aqui. Esse bem rápido. Esse. Esse. E agora... E o último. E pessoal, no total deu 5. Olha aqui. Gente, agora a minha mãe vai me enxergar um presente. Então eu estou feliz. Eba! Da Recap. O que será que é? Olha aqui. Que legal! Olha isso! Vamos abrir! Gente, olha que lindo ele. Pelo que eu vi ele em Clive. Olha aqui. Ele se chama Clowns. A gente está com isso aqui no seguinte. Agora vamos tirar o plástico. Eu nunca vi um desse. Eu acho que se eu não me engano, eu vi faz muito, muito tempo. Um desse no TikTok. Mas não sabia. E agora vamos tirar o plástico. Vamos tirar... Olha aqui. Gente! Que legal! O que é isso? O que será? Gente! Não é possível que eu que eu fiz o da moça que eu amo do TikTok. Vamos abrir! Gente, agora veio isso que é uma coleirinha. E esse pacote. Eu não sei o que é. Então, melhor... O que é isso, gente? O que é isso? Que engraçado, gente! Gente, tem mais. Eu vou abrir aqui. Olha isso. Gente, esse cabelo é muito engraçado. Veio aquele negócio aqui de dormir. E essa roupinha. Agora vamos abrir. E aqui tem as instruções. Que um, que é pra colocar o água. O dois, que é pra... Depois eu acho que é pra encaixar. Gente, eu não sei, tá? É depois pra ver o bichinho. Vamos abrir agora que eu tô muito ansiosa. Gente, isso aqui é pra colocar a água, né? Gente, dentro do potinho que eu abri, veio isso e isso. O que eu li que primeiro a gente tem que colocar a água até essa. Até aqui, até o topo. Será que tá bom, gente? Vou colocar um pouco. Vou colocar até o topo. Por quê? Se não for até o topo. Aí agora é pra fechar. Gente, agora vamos empurrar e aguardar assim que eu segui. Gente, será que tem que empurrar? Que eu não empurrei. Bom, um, dois, três, quatro, cinco. Agora que a gente agora tá pra colocar pra segurar aqui e mexer bem. Então vamos lá. Gente, eu já falei por 60 segundos. Agora vamos ver o que aconteceu aqui dentro. Olha o que virou. Agora vamos tirar o pet. Tirar o plástico primeiro, né? Olha, gente, que legal. Depois eu vou colocar mais água pra ver o que acontece, tá, gente? Nossa, isso aqui vai fazer uma província. Mas eu quero tirar tudo. Olha o nosso pet. E agora, gente, olha a massa. Que feio. Olha isso. Depois eu vou colocar um pouquinho mais de água. E vai ficar tipo um joribésimo. E agora, vamos abrir o pacotinho. Gente, agora vamos abrir o pet. Olha que lindo. Depois eu vou encaixar tudo nele. Nossa, gente, eu amei essa certeza. E o que eu vi de uma missão TikTok era diferente. E esse é mais legal, sabia? Gente, eu acho que essa aqui eu vou precisar de uma tisera. Que eu não vou colocar minha boca lá. Porque eu não sei se isso aqui pode fazer mal, né? Gente, agora eu fiz um corte, ó. Não vai dar ainda esse corte. Por favor, me dá a tesoura. E agora vai dar. É porque essa tesoura também não tá querendo cortar por causa que tá com... Isso. Mas agora vai. Take it. Olha, gente, que lindo. Ai, ele tá machucado. Olha, gente. Gente, bichinho. Tá areia. Gente, olha que linda. Dei uma enxaguadinha. E agora eu vou colocar os acessórios. Primeiro, esse cabinho. Muito lindo. Gente, olha, consegui colocar. Virou um pompom. Vamos agora. Agora encaixou. Agora, vou colocar a blundinha nele. Acho que é nele. Acho que não é nele, não. Gente, olha. Encaixou. E vamos colocar o óculos. Nossa, que linda. Ah, onde estão? Deixa eu colocar aqui. Olha que lindo. E agora... Banho de spa. Não, mentira. Vai entrar tudo, melhor não. Gente, e agora? Olha. Eu vou ver qual é o meu. Eita. O meu é esse. Bonilinho. E ele é comum. Gente, agora eu vou colocar essa maçinha aqui. Porque eu quero colocar um pouco de água. Um pouco de fita. Tá, gente? Não tem coisa mais nada. E olha. É tipo uma gelatina, assim. Olha. Agora eu vou colocar um pouquinho de água. Vamos pegar. Assim, né, gente? Vou colocar um pouquinho mais. Agora tá ótimo. Nem sei se eu vou colocar tudo, tá? Que sabe? Vou colocar um pouquinho. Tá bom. Olha isso, gente. Como fica legal. Com água. Gente, ele fica muito mais macio com a água. Olha isso. Colocar tudo. Olha. A quantidade perfeita só ficou mais bolinha e mais macia. Olha isso, gente. Gente, eu amei. Amei o bichinho. Olha que lindo. Eita. Essa bolsinha aqui virou. Olha, gente. Aqui dá pra ver a massinha. E aqui o bichinho, ó. Uma super bolsa. Fashion. E aqui tem o guia do colacionador. E olha isso aqui. Que lindo. Aí, ó. Tô guardando ele aqui. Então, gente. Espero que vocês tenham gostado do Clode. Eu amei. E um beijão pra vocês. E vejo vocês no próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau.